Bom, eu espero que você tenha gostado da aula, que tenha te ajudado a entender um pouco melhor a mecânica do cavaquinho e a partir daí você consiga criar as suas variações para poder evoluir esse exercício, para poder se aprofundar nesse quesito técnico que vai com certeza te dar uma capacidade muito maior, depois de um tempo de estudo, de tu usar a mão direita sem esbarrar na corda, com uma precisão maior e até com mais agilidade e a mão esquerda com independência dos dedos, com a posição correta nas casas, tu pode fazer o exercício variando para as casas mais agudas também do cavaquinho, que é uma coisa interessante porque conforme vai ficando mais agudo, vai ficando menor o tamanho da casa e a dificuldade vai aumentando, então tu pode fazer o mesmo exercício e ir mudando de casa e criar inúmeras variações para ele. Eu espero que vocês consigam com o tempo crescer um pouco mais tecnicamente e se aprimorar aí nesse quesito de técnica, para solo principalmente, mas que vai servir para tudo, que no momento que tu tem o movimento da mão direita ou da mão esquerda com maior precisão, com mais agilidade, serve tanto para dar as palhetadas aí nos ritmos, nos pagodes, nos sambas, nos choros da vida aí, nas rodas de choro, de samba que a gente curte fazer, que a gente curte tocar e também nas músicas que a gente quer tirar, seja ela solo, seja ela acompanhamento, com acordes, com solo, misturando as duas coisas, enfim, vai dar agilidade, vai dar uma capacidade técnica melhor e é isso que eu espero que vocês adquiram com o tempo, tendo como base esses exercícios que eu mostrei e está disponível nessa sequência gratuita de conteúdo que eu venho trazendo para ti aí nesses últimos dias. Então é isso, a aula de hoje foi essa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e também de curtir a nossa fanpage Tocando Cavaquinho no Facebook. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo, estudem, revejam as aulas e vão se aprimorando aí com essa base bacana que eu dei para vocês. e fique ligado no e-mail de vocês, tem mais conteúdo pela frente, tá bom? É isso aí por enquanto, até o próximo conteúdo, um baita abraço e bom estudo!